A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações do site Tecmundo, o novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Juarez Quadros, tem planos específicos para serviços de comunicação como o WhatsApp. Em entrevista, Quadros afirmou que as operadoras reclamam de não serem remuneradas pelo suporte técnico que os aplicativos demandam. Além disso, os provedores de conteúdo têm os serviços utilizados sem qualquer remuneração. Como os serviços não são regulados, eles acabam não sendo tributados. O novo presidente da agência também falou sobre os problemas que o Poder Judiciário enfrenta com o aplicativo WhatsApp. Quadros também informou que brevemente deverá ser aprovada uma regulamentação para o serviço. Já o ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é contra a regulamentação do WhatsApp. Kassab afirma que deve ser feita uma desregulamentação dos serviços de telecomunicações no país para que exista um ponto de equilíbrio. Kassab afirma que deve ser feita uma desregulada. 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 Kassab afirma que deve ser feita uma desregulada.